Oi pessoal, sou o Miguel Chain e esse é mais um vídeo para o Diário do Culturismo e o assunto de hoje é sobre uma foto polêmica de um cara polêmico que vem gerando controvérsia e a gente vai falar sobre isso agora, vamos lá! E se essa aqui é a sua primeira vez no canal, eu sou o Miguel Chain e esse é o Diário do Culturismo a sua melhor fonte de informações do bodybuilding no YouTube brasileiro se você já é um fã do canal faz tempo, assiste os vídeos, comenta, mas não é inscrito ainda, se inscreva também o número de inscritos é muito importante para a gente continuar tendo visibilidade Big Rummy, foi postada uma foto do Big Rummy por um pessoal ali que faz a crioterapia dele aquela terapia de gelo, onde o cara entra numa câmera e gela a muitos graus negativos para ajudar na recuperação o Big Rummy vem treinando muito pesado para esse Arnold, quem acompanha o canal da Dragon Farma a gente tem dois canais de Dragon Farma na verdade, o canal do Dragon Farma brasileiro que tem toda a turma brasileira treinando, que é muito legal, e tem o canal Dragon Farma americano também que eu aconselho que vocês se inscrevam porque tem muito conteúdo bom lá tem saído uma série semanal do Big Rummy, mostrando os treinos dele, está bem completo e o Big Rummy não tira roupa ali nem por nada ele mostra só o rosto, ele está com aquela cara de caveira, death face, o que mostra que ele está muito seco muito mesmo, quem está por perto dele lá fala que ele nunca teve tão seco assim e isso é muito bom, é muito animador, porque a gente sabe, e o Big Graham também sabe que ele tem todo o volume do mundo, ele não precisa de mais volume, ele precisa balancear o físico dele ele precisa de quadrispes um pouco menores, de braços um pouco maiores, de dorsais melhores e a gente tem visto já nos guest poses que ele fez meses atrás que as pernas, os quadrispes estão diminuindo já um pouco, a panturrilha aumentando um pouco mais é claro que os quadrispes não estão proporcionais, totalmente proporcionais com o tronco ainda mas eles têm diminuído e quem compete sabe, quem se prepara sabe que as semanas finais de um show e ainda mais, para estar tão seco, com aquela cara chupada que ele está de caveira precisa de muito esforço, muita dieta, muito cardio e aí a primeira parte de grupo muscular que sofre são os quadrispes então os quadrispes tendem a ter uma diminuição bem drástica nas últimas semanas então as chances de a gente ver um Big Rummy renovado e um Big Rummy como a gente nunca viu nesse Arnold são muito grandes, ele está muito motivado e aí saiu essa foto, postaram essa foto, vamos ver aqui essa aí que a gente está vendo dele já sem roupa, mostrando shape nessa semana que passou e criou-se uma polêmica muito grande todo mundo começou a falar, olha o Big Rummy, olha o Big Rummy muita gente me marcou, olha o Big Rummy apareceu, olha como ele está bom, ele está fantástico, ele está muito bem e realmente é uma foto que está com um físico muito bom aí, né mas o cara lá, dono da O2 Therapy, já disse que essa foto é antiga vamos ver aqui na postagem, nos comentários essa é a foto aí um carinha aqui já comentou meio que na hora foi, estou dizendo, essa foto aqui é uma foto antiga e aí ele já responde aqui, o cara dono, o cara que tirou a foto, né, esse carinha aqui ele fala, não posso pôr a foto nova aí a conversa continua e o cara, o menino que falou que não era foto nova perguntou aqui, ele está com um visual melhor agora e o tiozinho aqui da foto responde e o tiozinho da foto responde, ele está bem como nunca esteve antes acredite em mim então quebrando a polêmica, é uma foto antiga, não é a foto atual do Big Rummy a gente não vai ver o Big Rummy provavelmente de shape antes do Arnold Ohio não sei se ele mostra, dificilmente pelo que eu pude coletar de informações só vai aparecer no Arnold mesmo e pelo que eu pude coletar de informações ele está muito bem, muito seco e aí o menino me perguntou no Instagram outro dia falou, mas essa cara de caveira chupada dele tão antes do campeonato, não é preocupante? não pode acontecer que nem aconteceu outra vez que ele chegou mal, ele estava bem seco bem antes e chegou mal na minha opinião é o seguinte o cara que está bem seco antes ele tem que se segurar, obviamente mas o Big Rummy tem muito volume então ele pode abrir mão de muita massa ele não vai ficar com aspecto pequeno perto dos outros o Evan Santopane é um exemplo disso o Evan Santopane era um cara que é grande mas ele não era tão maior que os outros ele não era tão gigantesco o frame dele não era tão maior e ele sempre fazia um over diet ele sempre fazia uma dieta mais do que precisava ele estava excelente 5 semanas antes ele continuava fazendo depletava tanto que não conseguia encher sempre competia muxo nunca pegava as colocações que ele podia pegar porque ele estava super depletado ou depletado além da conta ele não conseguia colocar nada de volta ali no corpo dele o Big Rummy por outro lado é um cara muito volumoso assim como o Dorian era o Dorian também fazia isso o Dorian 5 semanas ele estava sempre muito seco quando ele chegava nas competições ele estava super depletado ele estava muxo ele não estava cheio como ele poderia estar mas ele era tão maior que os outros que ele podia se dar esse luxo e aí ele conseguia colocar um aspecto bem sólido na musculatura dele e ganhava o próprio Dorian falou isso eu nunca competi cheio como eu poderia competir porque eu preferia abrir mão do volume do fullness que eles falam de ter aquele aspecto mais arredondado mais cheio para ter mais cortes e parecer mais seco perto dos outros que era o que importava que era o meu diferencial naquela época então se o Big Rummy seguir por esse lado legal eu acho que é melhor o Big Rummy estar muito seco agora do que estar com a cara mais gorda mais gordinha e se o cara chega fora de condição duas semanas do show ele não tem o que fazer ele acertando ou não a finalização ele não vai estar bem um cara que está super seco antes do show ele pode acertar a finalização e muito bem ele pode errar também chegar um pouco mais retido enfim vamos ver como é que vai ser mas respondendo a pergunta eu prefiro ver o Big Rummy muito seco porque ele tem volume para abrir mão e a gente precisa vê-lo condicionado eu acho que a estratégia é muito melhor para ele estou muito ansioso para ver esse ar e de vocês vamos para a próxima história agora que é do Hunter Labrada o filho do Lee Labrada mas antes de ir para a próxima história eu quero falar para vocês e lembrar vocês da promoção no dragonflybrasil.com desse fim de semana começou hoje a promoção promoção de desconto progressivo nas compras acima de 300 reais ganhei 20% de desconto acima de 500 reais ganhei 30% de desconto e acima de 1.200 reais 50% de desconto para participar é só ir lá colocar o botão no carrinho e na hora de fazer o check out coloca o código ganhe mais vou deixar aqui para vocês na descrição o link da loja sempre que vocês comprarem usando o meu link o meu cupom vocês ajudam o diário do culturismo a se manter e a produzir mais conteúdo é sempre legal para mim ver esses caras esses filhos desses caras das antigas voltando a competir chegando para competir a gente tem o Sérgio Oliva Júnior que é filho do Sérgio Oliva vai competir agora daqui a poucos dias agora tem o Hunter Labrada que virou pró pouco tempo atrás é um físico já mais um mess monster ele não era tão clássico um visual tão estético quanto o pai dele ele prefirou seguir uma linha mais volumosa mais monstruosa o frame dele permite isso é um físico poderoso vamos ver aqui algumas imagens dele no Instagram e ele vai fazer sua estreia profissional em maio no New York Pro vamos ver aqui o Instagram dele aqui Hunter Labrada aqui é uma umas fotos dele posando olha só aqui ele está com o Joe Mack o outro profissional que vai competir também no New York Pro em maio é um físico bem poderoso pessoal a perna dele é muito boa quadrispes volumosa arredondadas as panturrilhas são boas a cintura é sob controle relativamente sob controle os dorsais podiam ser um pouco maiores mas ele é um físico em construção os braços também parecem ser muito bons de costas é uma boa expansão não é um ângulo legal está um pouco de cima então tira um pouco muda um pouco a perspectiva mas é um físico bem poderoso bem legal vai ser interessante de ver aqui ele fazendo um deadlift ele usa pesos pesados movimentos básicos usa um elastiquinho ali vou falar disso um dia num vídeo porque é muito interessante deve ter uns 200kg ou mais aí nesse nesse deadlift aí tem mais fotos aqui já é umas fotos mais antigas mas olha é bem volumoso mas é um cara grande ombros grandes braços grandes esse conjunto aqui né bem arredondado bem vascularizado olha só bastante densidade né aparentemente e aqui tem uma tarefa dele treinando depois vocês vêm aqui no instagram dele e assistam os vídeos mais uma aqui dele posando é um cara que pode ser olha só essa expansão muito boa é um cara que pode ser um fator aí pode ser interessante que é uma foto dele de 2016 você estava com 24 anos está com 28 agora né ou 27 218 libras menos de 100kg aqui com o pai dele ele ainda é muito alto realmente né está do lado ali não é um cara também super mas monster não ele tem muito volume mas ele não é tão alto um texturador tão grande assim físico legal e vai ser o New York Pro bem interessante né pessoal a gente tem a volta do Evan Santopane a estreia do Hunter Labrada possivelmente o Rafael Brandão ali competindo também então vai ser o New York Pro que vai chamar muita atenção mas deve ter alguns outros atletas competindo também que sempre competem ali no meio da temporada vai ser interessante tenho certeza que a gente vai cobrir tudo isso aí e mostrar sempre que tiver alguma novidade sobre o New York Pro e eu quero saber a opinião de vocês em relação ao Big Room aquela foto lá é velha é atual é a condição dele mesmo o que vocês acham que o Big Room vai fazer como que ele vai chegar no Art Classic Ohio e quero saber a opinião de vocês sobre o Hunter Labrada ele vai ter uma carreira de sucesso como o pai dele ele vai atingir tanto sucesso quanto o pai dele atingiu no Bodybuilding Profissional ou ele tem mais chances ou menos chances quero saber a opinião de vocês vou ficando por aqui e até a próxima valeu